Agora o Papai Noel do Carro Mendezes está aqui, bairro América, porque eu estou na Max Collin. Na verdade, estou na Alto Seminovos, a mais nova loja da cidade, que chegou com tudo, com ofertas incríveis, um belo estoque de seminovos no pátio. E o melhor, aqui a negociação é rápida, é fácil. Bom dia, Jailson. Bom dia, Fábio. É fácil sim, vem para a Alto Seminovos, aqui a gente tem carro com procedência, garantia e qualidade acima de tudo. Vem para a Alto Seminovos, que dá negócio aqui. Quer trocar de carro, procura um seminovo de qualidade, então vem para cá. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Alto Seminovos, esta é a S10 2.4 Ramaflex 2015, com apenas 35 mil quilômetros rodados. O único dono está impecável, de 61 mil por 58,900, é mais de 2 mil, mais de 2 mil de desconto. É só aqui na Alto Seminovos, mais uma super oferta. Peugeot 408, este é um Fellini, este é um 2012, bancos em couro, teto solar, câmbio automático, dá uma nave. É para você querer ir para a sua garagem. De 39,900 por 37,900, é 2 mil de desconto. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, porque neste momento tem a equipe de vendas da Alto Seminovos, neste domingo, esperando o seu contato. Mais uma super oferta. Golfe, este é um Sportline Limited, é um 2013, edição limitada, bancos em couro, teto solar, é para você de bom gosto. De 49,900 por 47,900, é 2 mil de desconto. É só na Alto Seminovos, na Max Collin, 912, é no bairro América, não perde a oportunidade. Manda mensagem agora para o WhatsApp, para fechar as ofertas. Nós preparamos para você este Onix LT, este é um 1.4, câmbio automático, este é um 2014, de 43,900 por 41,900, é 2 mil de desconto. Mas tem muito mais aqui no pátio, Jailson. Muito mais, Fábio. O nosso estoque tem mais de 60 carros com procedência, tá? Sem nem de passagem por leilão ou sinistro. Então, vem para a Alto Seminovos, aqui a gente faz a melhor negociação para você. Quer trocar de carro? Quer as melhores ofertas? Então, vem para cá!